Todo pandengo tem peão A travessa madrugada no compasso da alegria Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem peão No pandengo é rapaziada A travessa madrugada no compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulente Vai lutar que esteve o bem Vai dar pia no chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulente Vai lutar que esteve o bem Vai dar pia no chapelão Quando tá bem ao chapelão Tem vaneirão, tem vaneirão Quando tá bem ao chapelão Vaneirão, tem vaneirão Vaneirão, vaneirão Vai, vai, que é bom E aí, compadre sadino Passar o gato Tá de Creverândia também Tá de São Paulo também Aranjaldera também Todo pandengo tem peão Todo pandengo tem guria Do pandengo, a rapaziada Atravessa a madrugada No compaço da alegria Todo pandengo tem mel Todo pandengo tem guria No pandengo, a rapaziada Atravessa a madrugada No compaço da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulente Vai lutar que esteve o bem Vai dar pia no chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita corpoveia Bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulente Bota o taco e estufa o bem Vai dar pia no chapelão Quando... Vem, vaneirão Vem, vaneirão Vem, vaneirão Quando tá pia no chapelão Vem, vaneirão Quando tá pia no chapelão No meu rio grande, gente Vem, vaneirão Vaneirão, vaneirão Vem, vaneirão Assim vai Obrigado pela parceria Vem, vaneirão Vem, vaneirão Vem, vaneirão Vem, vaneirão